O meu nome é Carla Padrel de Oliveira, sou da Universidade Aberta de Portugal, que é uma universidade de ensino à distância, com 30 anos de existência, fomos criados em 1988, celebrámos o ano passado os nossos 30 anos, fizemos grande festa, grande celebração e somos uma universidade pública. Uma universidade que hoje em dia, e até pelo avanço das tecnologias, funciona exclusivamente online. Recomendo vivamente que consultem, que vão ver o nosso site www.uab.pt. E já agora deixo a sugestão de entrarem num item específico que diz aula aberta, onde podem, onde terão acesso de uma forma gratuita, acesso a vários cursos de curta duração sobre várias temáticas dos vários cursos que nós temos. Onde podem entrar, ver de que forma é que trabalhamos, como é que trabalhamos, perceber quais são as temáticas. Estamos a falar de cursos na área das ciências ambientais, da informática, do português, da história, estudos europeus, humanidades, gestão. Há um conjunto, temos 11 cursos de graduação, todos eles de alguma forma representados nestas aulas abertas que podem consultar. Temos também cerca de 25 cursos de mestrado e 7, se não estou em erro, 7 cursos de doutorado. Mas todas estas informações podem confirmar na consulta que fizerem à nossa página, que recomendo vivamente. Até porque neste momento já assinámos um convênio de cooperação com a Universidade de Brasil e vamos entrar aqui num processo de trabalho conjunto, construção conjunta de cursos. Vão haver muitas novidades, certamente. Portanto, mantenham-se em contacto, quer connosco, quer com a UNB, com o SEAD, e vão ver que vão ter muitas e boas oportunidades de cursar connosco, noutras modalidades e contactar com outras pessoas de todo o mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas se 24 horas, estou com aigung de uma turma,